Já tem um tempo que eu não falo com vocês, até porque faz muito tempo que eu fiquei longe da marca Oplace. Muita coisa aconteceu, eu tô aqui mais pra explicar pra vocês tudo o que aconteceu e por que que eu sumi. Por que que eu parei de postar vídeo, por que que eu não dei satisfações e até mesmo quando o canal foi hackeado, quando eu perdi tudo que eu tinha, que agora o canal foi simplesmente deletado do YouTube, eu não me pronunciei. Então eu tô aqui mais ou menos pra explicar isso pra vocês e mostrar pra vocês que eu me importo. Eu me importo com tudo que eu fiz, com todos os anos de história do canal que eu tive ao longo de 7 anos aí, desde que eu fazia Rapid Crossfire, tá ligado? Até hoje em dia, né? Quando eu finalmente parei com o canal há 8 meses atrás, enfim, tudo o que aconteceu. Bom, gente, eu vou começar do início. Eu acho que eu deixei um vídeo de despedida do canal no final do último vídeo, que foi o vídeo do Doutor Estranho. E eu falei pra vocês, falei, gente, o canal ele não traz mais retorno e a gente faz por amor, realmente. Eu fazia por amor, porque eu amo. Até hoje eu sinto muita falta de fazer alguma coisa pro All Place, alguma coisa baseada em música. Não tem como não dizer que eu não amo música, sendo que eu passei 7 anos produzindo apenas isso e vivendo disso, sabe? Só que ao mesmo tempo, como eu disse no vídeo de despedida, infelizmente pra você se manter no YouTube, você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que saber que muitas coisas vão flopar, que muitas coisas não vão dar certo. E ao mesmo tempo que eu mantinha o All Place, eu mantinha outros projetos que eu mantenho até hoje, tá? Que me davam uma segurança e um retorno, uma estabilidade. Só que chegou ao ponto do All Place não fazer mais uma renda significativa nem pra manter o conteúdo. Porque eu tinha que cortar muito gasto, eu tinha que... Ao mesmo tempo que eu fazia, aprendia a fazer muita coisa, eu tinha que pagar coisas que não tinha jeito, eu tinha que pagar alguém, porque eu mesmo fazer não tava dando conta, né? Então, o que eu podia fazer sozinho, eu fazia, e o que eu não podia, eu pagava alguém, mas eu tentava um preço mais acessível possível pra poder manter o conteúdo, porque ele já não estava se mantendo, né? Só que chegou a um ponto que ficou insustentável, então eu parei com o All Place, porque eu não tava conseguindo tirar dinheiro, eu estava tirando dinheiro do meu próprio bolso pra manter um trabalho que, apesar de eu gostar muito, não estava mais me sustentando. Eu estava sustentando o trabalho, né? Mas aí o que que acontece, gente? Eu tenho outros trabalhos, outros focos, né? Que conseguiram me dar uma estabilidade, isso na internet mesmo. Eu tenho coisas aqui na internet que me dão uma estabilidade boa, então eu decidi focar nisso. E eu tinha diversos outros projetos, como esse canal aqui, que é um canal de tutorial e coisas em geral, que eu pensei em começar, e até que deu certo, porque eu nem divulguei e chegou a pegar view, né? Mas eu percebi que os outros canais que eu tinha sobre outros assuntos estavam rendendo mais, e que eu não podia dedicar muito tempo da minha vida a coisas que não rendiam tanto. Mas infelizmente eu tive que parar, e eu dei esse vídeo de despedida pra vocês aí, com um presente, o último vídeo, inclusive foi um vídeo mega sentimental, que eu fiz mais baseado no que eu queria fazer, do que de fato o que era hype. Porque eu nunca fui uma pessoa muito de seguir hype. Alguns hypes eu seguia porque eu gostava do hype, mas não porque eu tinha que fazer, porque ia dar dinheiro. Muitos hypes eu fiz por gostar do conteúdo, tá, gente? Poucos meses depois, acho que um mês depois, o meu canal foi hackeado novamente, porque ele já tinha sido hackeado uma primeira vez, e eu consegui recuperar através dos meios do YouTube mesmo. Eu fui lá, abri um ticket pro YouTube, conversei com um cara que é gerente do YouTube lá, e consegui me devolver. Só que dessa vez a história foi diferente, o meu canal foi hackeado, e eles falaram que eles não poderiam devolver, porque não tinha a ver com eles, e que se eu achasse que estava certo, eu teria que contratar um advogado. Então foi o que eu fiz, cara. Eu contratei um advogado, que é o João de Senso, que é um ótimo advogado, advogado do Orochima, Conquister, e diversas pessoas aí que trabalham com ele, né? E cara, eu tive que tomar uma decisão, né? De tentar recuperar o canal. Então eu desembolsei uma grana, e falei, cara, tenta através de uma ação judicial recuperar o canal. E nesse meio tempo, eu achava que o canal tinha sido bloqueado pela justiça, porque segundo foi me informado, tinha sido bloqueado pela justiça, e que o hacker não teria mais acesso. Ele ia ficar congelado, até que fosse decidido o que seria feito, se eu ganharia o processo ou não, e teria meu canal de volta. Inclusive tem minha imagem lá, né? Mas enfim. Só que nesse meio tempo, parece que o canal, ele não foi congelado, até que, sexta-feira passada, né? Passou uma live de Bitcoin, e logo em seguida, acho que não deu nem um dia, deve ter dado algumas horas de que tava rolando a live, os vídeos e tal. Eu não sei como que isso aconteceu, quanto tempo demorou pra isso acontecer, só que algumas pessoas vieram me informar de que isso tinha acontecido. Só que eu já não tinha o que fazer, porque o canal já não tava mais em minha posse, o processo judicial, ele já tá em andamento, só que é estranho que o conteúdo não foi bloqueado, ou seja, o YouTube não bloqueou, segundo uma ação que foi pedido pela justiça. Desembargador, juiz, não sei, enfim. Mas foi pedido pela justiça, cara. Então eu não sei o que fazer. Então o que eu tô fazendo agora, gente? Eu criei um canal de backup do Allplace BR, onde eu tô postando todos os vídeos que tinham antigamente no canal, tô repostando nesse canal novo, que é basicamente como um legato, né? Porque o Allplace não era só números, né? Não era só inscritos, eram basicamente os meus vídeos, que eu gastei tanto pra fazer, e tanto carinho e dedicação, e que eu não quero que simplesmente suma da internet, porque foi um legado que eu deixei pela internet, querendo ou não. Pode não ter sido, uau, que legado foda, você é o melhor do mundo. Mas nunca eu busquei ser o melhor do mundo, eu buscava fazer uma coisa que eu amava e que eu gostava, e eu esperava que desse um retorno. Muitas vezes não dava, acabou que nos últimos meses de trabalho do Allplace não deram, mas eu gosto daquele conteúdo, e sempre que eu vejo, eu tenho um olhar de admiração muito grande, cara. Quando eu vejo um vídeo, eu penso, nossa, que saudade de voltar a fazer Happy Geek, como era foda eu passar horas escrevendo, ou estudando sobre algum assunto pra escrever um roteiro, desenvolver uma música, fazer um instrumental, juntar com a Volt, me juntar com o Kio, que era meu editor, e diversos outros editores que trabalharam comigo, pra tá desenvolvendo uma obra de arte, porque aquilo ali é uma obra de arte, né? E me dá um desgosto saber que eu abri mão de tudo isso, que eu tive que abrir mão de tudo isso, porque já não estava me fazendo bem financeiramente, e até mesmo psicologicamente, porque quando uma coisa vai mal, e você bota muito carinho naquilo, é como se fosse um filho seu. E eu senti que aquilo ali tava me deixando triste, as coisas estavam dando errado, pode ter sido culpa minha por focar nos assuntos errados? Pode. Troca de thumb, enfim. Tudo é estatístico, no YouTube tudo é estatístico, então, minutos assistidos, retenção de público, taxa de pessoas que comentam, dão like, coisas assim, ajudam o canal a crescer ou a flopar, né? Se as pessoas passam a perder o interesse no seu canal, obviamente ele é menos recomendado. Mas tinha um público que gostava de mim, ainda tem, né? Então, eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, pra dizer que eu me importo com vocês, eu me importo com o meu conteúdo. E eu não fiz esse vídeo antes, porque eu sabia que eu ia precisar explicar muita coisa pra vocês, e dizer o quanto eu me importo com vocês, cara. E eu queria tirar um tempo pra respirar fundo, e dizer, o Allplace não morreu. Ele sempre vai tá lá, e eu tenho o backup de todos os meus vídeos guardados, por carinho. Porque eu sei que se alguma coisa acontecesse, eu não ia querer perder tudo isso que eu dediquei anos da minha vida pra fazer. Que vocês saibam que eu estou com os vídeos, e que eu sempre vou postar eles de alguma forma, e que vocês sempre vão ter como retornar e reassisti-los. Eu sempre vou lembrar com carinho, e lembrar de vocês, que foram pessoas que me deram força, me deram apoio, gostavam do meu conteúdo, e que até hoje pedem pra eu voltar. Mas cara, não se preocupe, eu vou continuar fazendo alguns vídeos pra internet, e em algum momento ou outro você vai me ver, talvez não no canal que você tava acostumado a me ver, mas você vai me ver, você vai me encontrar, e um dia você vai mandar DM pra mim, e falar, caramba, Allplace, caramba, John, eu te encontrei num canal que eu não imaginava que era você. E é isso, gente. É assim que a vida segue, e a vida é feita de etapas, né? Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês, e obrigado pelo carinho que vocês sempre tiveram por mim, e eu agradeço de coração que vocês não tenham me esquecido.